Eu vou te mostrar como fazer o drilldown no Good Data. Assim, vou te mostrar como funciona e também como colocar para funcionar, certo? Você vai ver como é mais simples e vamos fazer com a mão na massa. Vamos lá. O primeiro ponto aqui é te explicar o que é o drilldown. Tem algumas pessoas que não sabem exatamente o que é. Então, vou colocar um exemplo para ver se fica mais claro. Imagina se você recebe aquele relatório que mostra o total de vendas por filial da sua empresa. Então, vai ter filial 01, aquele valor, filial 02 e o segundo valor. E você gostaria de ter essas informações mais detalhadas, por exemplo, por vendedor? Você gostaria de ir lá na filial 01 e clicar e ele dá o detalhe daquilo ali. E depois você chega em vendedor e você quer mais detalhes para saber, por exemplo, quais foram os grupos de produtos. Você queria clicar naquele vendedor e mergulhar mais ainda. Então, isso é o drilldown. É você sair mergulhando nos dados e lendo essas informações mais analíticas, certo? Então, a gente consegue fazer isso aí no Good Data tranquilamente. Vamos lá. O primeiro passo aqui é logar no Good Data. Colocar o login aqui. O exemplo que eu vou fazer é exatamente esse. Criar um relatório de filiais e ir fazendo os drills dentro desse relatório. Vou editar meu dash aqui. E vou abrir espaço aqui para criar um novo relatório. Certo? Salvar meu dash aqui já com espaço e vou criar um novo report. Create report. O que eu vou mostrar vai ser o total faturado. E como eu vou mostrar é filial, né? Por filial. Ok. Ele já montou a tabela aqui, né? Filial 01 e filial 02. Vou colocar aqui. Vendas por filial o nome do relatório. Salvar, criar. Colocar ele visível para todos os usuários. Criar. Ok. Vou voltar lá no meu dashboard para incluir esse relatório no meu dashboard. Edit dashboard. Vem aqui em report. Colocar localizar exatamente esse relatório que eu acabei de fazer. Ok. Está aqui a tabelinha que eu acabei de fazer. Colocar ela aqui. Esse outro eu vou baixar. Pronto. Não ficou melhor o design não, mas... Já dá para ver aqui. Vendas por filial. Então, vou salvar meu dashboard. Isso, meu relatório já está disponível para o usuário, né? Só que o usuário pode querer saber detalhes da filial. Então, ele gostaria de clicar aqui e ter mais detalhes. Então, a gente vai fazer o exemplo agora do drill down por atributo. É uma das formas de fazer o drill down. Para fazer isso aqui, você vem aqui em manage. Abra aqui em outra aba. Escolhe o atributo que você quer. No nosso caso, é código da filial. Escolhe para onde ele vai dar o drill. No nosso caso aqui, eu vou colocar por vendedor. Então, se clicar na filial. Quando ele der o drill, vai mostrar os vendedores daquela filial. Quais foram as vendas deles, né? E fazendo dessa forma, fica para todos os relatórios, para todos os dashboards, certo? Fica... É o mais global. Então, eu vou voltar aqui no meu dash. Vou atualizar. E se clicar no código da filial, ele já traz. Dentro daquela filial, você vê aqui, o valor da filial é 227 mil. Se eu detalhar, ele vai mostrar os vendedores daquela filial com um total de 227 mil, certo? Então, a gente pode fazer isso com todos os atributos. Pode colocar para mergulhar mais. Por exemplo, agora, nome do vendedor, né? É o segundo atributo que a gente mergulhou. Então, vamos colocar aqui. Nome do vendedor. Eu vou querer mergulhar para grupo de produtos que ele vendeu. Vou aproveitar e já colocar no grupo de produtos. Colocar para mergulhar em produtos, descrição do produto. Muito simples, né? Fazer isso aqui. Tranquilo, good data. Vou atualizar aqui o meu dash. Aqui, coda da filial. Quero detalhe. Mostra os vendedores. 227 mil. Vou pegar só aqui o Gustavo, 40 mil. Gustavo vendeu desses três grupos de produtos. Dentro do grupo roupas, ele vendeu estes produtos. Eu já tinha feito outros drills. Já, então, no produto eu já coloquei outro drill, que é... Vai mostrar qual foram os clientes de Gustavo nessa filial que compraram bermuda. Então, está aqui o Paulo. Eu coloquei outro drill no cliente que ele mostra qual foi o número da nota do Paulo. Então, você vê que você consegue chegar no nível... Na granularidade lá embaixo. Você consegue pegar exatamente até a nota fiscal que esse cliente utilizou, né? E isso tudo no good data e a distância de um clique. Então, acaba sendo bem poderoso e bem fácil de fazer. A forma que a gente fez o drill down é a mais global de todas. Você fez no atributo e ele funciona em todos os dashboards que tem aquele atributo. Então, onde tiver filial aqui, se você clicar, ele vai mergulhar, certo? Mas você pode querer algo mais específico, por exemplo, apenas para um relatório. Tem como fazer o drill in também só... Desculpa, o drill down só naquele relatório. E você pode também fazer só no relatório que está no dashboard. São outras formas de fazer o drill down. Também são bem simples. E tem outros tipos de drill também, né? A gente estava falando só do drill down. Tem... Além do drill down, a gente tem o drill in, que é quando a gente faz a relativa maior métrica. Depois eu vou fazer um post aqui. Se o pessoal tem interesse, coloca no comentário que a gente faz esse post aqui sobre o drill in. E também o drill across. Que o drill across é quando você clica no relatório e ele mostra outro relatório. É bem legal e bem utilizado também. Então, a gente tem três formas. O drill down, que é o que a gente mostrou aqui. Tem o drill in e o drill across. São todas três muito utilizadas. São muito legais e bem úteis. Eu disponibilizei nesse link aqui que está... Se você está no Facebook, tem um link aqui em cima. Se você está no YouTube, tem um link aqui embaixo. E se você está no site, no artigo, já tem um link. Com um webinário que eu fiz mostrando como fazer um projeto do começo até o final do Google Data. Então, é bem legal. É mais de uma hora de aula mostrando como fazer um projeto desde a sua máquina, subir para a nuvem, fazer relatórios. Tudo muito detalhado. Então, dá para aprender bastante lá nesse webinário. O pessoal que está vendo está gostando para caramba. Então, não deixa de ver. Se inscreve lá que só está disponível esse mês. Até o final do mês que a gente está com isso ativo e depois a gente vai ter a doar. Então, é isso aí. Valeu e até o próximo post. E aí Tchau, tchau.